Boa noite, Chico. Beleza? Como é que estão as coisas por aí? Boa noite, todo mundo da live. Chico, é uma pergunta e um pedido de ajuda aí na escolha de uma moto. A primeira pergunta é sobre o mercado de motos. A gente, independente de governo, não apoia esse governo, mas independente disso, visto o cenário que a gente tem nesse momento, podemos dizer que a tendência é que a taxa Selic vai continuar caindo aos poucos e em algum determinado momento a gente vai ter uma taxa mais competitiva, mais atrativa e um mercado mais aquecido. Visto esse cenário, teoricamente, melhor no mercado brasileiro, qual que você acha que vai ser o movimento das montadoras, das grandes e das pequenas em relação a isso? Você acha que montadoras como a Honda, por exemplo, vão continuar tentando essa política de empurrar consórcio, de escassez para aumentar o preço? e por aí vai? Ou você acha que ela vai competir, vai abaixar um pouco a bola e competir? E as pequenas? As pequenas que estão tentando ainda se consolidar no mercado, tipo a Royal, a Bajad, que eu considero que ainda não estão devidamente encaixadas, qual que você acha que vai ser o movimento delas em relação a isso? Elas vão abaixar o preço ou vão competir para valer, aumentar um pouco a produção ou a importação? Qual que você acha que vai ser o movimento de cada montador assim? É quando o mercado, teoricamente, no futuro, melhorar um pouco o cenário para o consumidor, quando o consumidor tiver um pouco mais de acesso a crédito e a demanda aumentar. Obrigado aí pelo que você for responder aí já, grande abraço e vou te mandar a pergunta rapidinho aqui agora. E bem rapidinho aqui para não ficar delongando muito, o amigo meu está voltando, nesse momento ele está precisando de uma moto, ele está olhando moto, ele quer uma moto mais para viagem, que ele vai viajar bastante, mais sozinho, só que às vezes com a namorada, mas principalmente sozinho, ele tem um orçamento aí na casa de uns de 40 mil, pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos, mas em torno de 40 mil, ele procura uma moto mais confortável, ele tem 1,80m, 91kg, e já tem experiência em moto já há 10 anos, então ele está procurando uma moto nesse perfil. Muito obrigado. Eu disse, dependendo de onde ele mora, tem algumas motos legais usadas nessa faixa de preço, CB500X, V-Strom, Versys X300 zero quilômetro, Tourer, é uma boa, para viajar com garupa. Para o uso urbano, já começa a complicar, aí você tem que ter uma moto mais barata, tem a dominar 400, que é legal para o uso urbano, mas depende muito, se ele vai para São Paulo, aí tem várias restrições. Você não me explicou qual a região dele, mas eu vou falar aqui como se ele fosse de outro lugar, sem ser São Paulo ou Rio. Então, se é para viajar, V-Strom, com 40 mil você acha algumas unidades, Versys X300, Tourer, zero quilômetro, compra com 40 mil. Como eu falei, CB500X, tem algumas limitações para esse valor, tá? 40 mil é muito limitado para uma moto, para duas pessoas, para viajar. E para o uso urbano, eu recomendo motos menores, motos de até 40 cavalos, vai ter a Himalaya 450, tem a Dominar 400, que são boas para o uso urbano também. É isso, é zero quilômetro, né? Para o uso urbano tem muita moto boa. Mas aí tem que ser menor cilindrada. Deixa eu responder essa sua pergunta em relação ao mercado, que eu acho interessante. Sobre o mercado, esse ano é um ano de eleição lá nos Estados Unidos. É um ano cheio de... Teremos muitos... Muitas situações rolando e uma oscilação no mercado. Exatamente por causa da eleição norte-americana. Esse ano vai ser um ano um pouco complicado para o mercado externo. dólar, taxa de juros, que tudo afeta. Existe uma economia globalizada, tudo afeta. Então, como este ano é um ano eleitoral e vai ter muita treta, pode afetar o nosso mercado. Tem gente que acha que não, mas pode. Existe aí uma tensão de guerra exatamente porque é um ano eleitoral. Essa tensão de guerra faz as bolsas ficarem muito nervosas, bolsas de valores, fica todo mundo muito tenso. E quando a bolsa está nervosa, tanto brasileira quanto a norte-americana e de outros países, as bolsas europeias, tudo, quando está muito nervoso, há uma tendência de oscilação na economia global e nas economias de cada país. E o nosso país, pelo fato de ser um país globalizado, a nossa economia, ela também sofre. Dólar, ele gera essas oscilações. E aí, as montadoras, elas estão já acompanhando as oscilações do dólar e elas sempre fazem uma previsão de seis meses. Então, eles colocam sempre uma margem maior para caso o dólar ele tenha uma oscilação muito grande, estourar para R$ 5,50, por exemplo. Agora mesmo, o dólar, ontem, no dia 23, o dólar bateu quase R$ 5,00, deu R$ 4,98. Então, tudo pode acontecer até o final do semestre. Pode bater R$ 5,50, R$ 5,30, pode passar dos R$ 5,00. Como pode descer, tudo vai depender dessas tensões e do jogo político norte-americano. Tem gente que insiste em pensar que não, nada disso afeta, afeta. Afeta o dólar, afeta os produtos motocicleta. Você, como mora na Inglaterra, eu vejo que eu vi aqui pelo seu DDD, pelo seu código, você, como mora na Inglaterra, você deve estar exatamente estudando isso para poder entender. Então, eu digo para você, esse ano é uma incógnita. Não dá para a gente saber o que pode acontecer no mercado em relação a preços, mas duvido que baixe. Digo preço, se vai subir demais, se vai estourar o preço, se vai aumentar a quantidade de vendas das outras montadoras, as nanicas. A Honda, a perspectiva da Honda, ao meu ver, é aumentar a quantidade de produção das suas motos. A Honda vendeu, esse ano, vamos falar de Brasil, vamos falar de Brasil. O Brasil bateu o recorde em 10 anos, vendeu mais de um milhão e meio de motocicletas. Recorde, tá? O recorde histórico do Brasil são dois milhões e alguma coisa de motos em 2011. Esse é o recorde histórico do Brasil. Eu acredito que até 2026, se tudo correr bem, a gente bate esse valor histórico de 2011. Se tudo correr nesse ritmo, e olha que nós estamos falando de taxa selic alta, taxa de juros alta, falta de crédito, povo sem dinheiro, não tem dinheiro circulando, né? O brasileiro compra tudo no crédito e ainda assim tá vendendo muita moto. Tá vendendo muita moto porque o carro ficou inviável, as pessoas migraram pra moto e estão comprando moto no consórcio, infelizmente, né? Então a minha visão é, esse ano é o ano espelho de 2023, mas a Honda, ela vai vender mais moto. Por quê? A produção de XRE300 Saara vai aumentar. Ano passado baixou porque eles tiraram de linha a XRE300 pra entrada da Saara. Ficou muitos meses sem produção ou com produção reduzida. Então esse ano vai seguir a todo vapor a CB300F, que foi lançada no ano passado. Então 100% de produção da CB300F lá, todo vapor. e uma retomada na produção da CB, da Saara 300, que começou agora. Então ela vai estar aí a 40%, 50%. No segundo semestre os caras já vão aumentar aí a potência pra 60% e no ano que vem 100%. Seguindo essa mesma, o mesmo que aconteceu com a CB300F. Então se, vamos supor, se a Honda vendeu um milhão de unidades, que vendeu mais, tá? Vendeu um milhão e, sei lá, um milhão e duzentos, um milhão e trezentos. Vamos colocar isso. Esse ano ela vai vender mais ainda. Então a perspectiva é vender mais. E realmente a Honda ela tem esse potencial de vender por quê? Carros continuam caros, falta de crédito, taxa de juros alta. A taxa de juros não vai cair esse ano de uma forma absurda. Tem gente que tá pensando que vai cair 5, 10 pontos. Não vai. Pode cair até 5 pontos. Vai cair 10. Cair pra taxa que tava lá em 2019 de 2%. Não vai. Não vai. Vai demorar muitos anos até essa taxa cair se nós não tivermos fatores externos como a guerra que possa ferrar tudo. Ou algum outro tipo de situação como aconteceu em 2020. Tomara que isso não aconteça. Mas o que eu vejo é uma tensão neste ano. Essas tensões, elas... Tensões globais mesmo. Repito, eleição norte-americana e esse ano de 2024 será o ano com o maior número de eleições presidenciais no mundo. Em países. Será o ano na história com o maior número de eleições presidenciais no mundo inteiro. Então vai ser um ano muito tenso globalmente falando, geopoliticamente falando. E tudo isso afeta as moedas. Taxa de juros norte-americana. Se a taxa lá sobe, fica mais interessante para os investidores colocar dinheiro lá. Colocando dinheiro nos Estados Unidos sai dólar daqui. Saindo dólar daqui o dólar aumenta porque o real desvaloriza. Como é que o real valoriza e o dólar cai quando vem investimento para cá? Ou quando tem dinheiro sendo colocado na bolsa ou investimentos. O Brasil recebe mais injeção de dólar. Aí o dólar cai, o real valoriza. Quando a taxa selic lá dos Estados Unidos aumenta para conter os juros, fica mais interessante para o investidor colocar dinheiro lá nos Estados Unidos. Então ele tira dinheiro do Brasil e coloca lá nos Estados Unidos. Essa é a balança. Então eu acho que vai ter muita atenção esse ano. Então as montadoras, elas naturalmente brasileiras, brasileiras, vão estar muito ressabiadas, com medo do dólar disparar. Então não veremos uma queda abrupta ou brusca de preços. Duvido. Veremos promoções nas montadoras premium. Que é o que a gente já vê hoje. BMW, Triumph, Harley, enfim, Harley, não sei nem se se interessa em vender moto para pobre, só quer vender para milionário. mas é o que a gente viu em 2023. Nas montadoras pequenas, Honda e Amar, não espere nada, vai continuar tudo absurdo. E as menores, as montadoras traço, elas vão chegar aqui com motos novas, elas vêm para brigar. Então elas vão brigar no preço de mercado entre si. Teremos alguns lançamentos de Royal, de Kawasaki, Bajaj colocando sua fábrica em operação. mas vai ser espelho de 2023. Por quê? Porque eles vão fazer, vai ser um ano de transição da Bajaj. Então não esperem grandes lançamentos da Bajaj, já falei isso. A Bajaj vai manter seu line-up, seu catálogo, mas ela vai estar mais preocupada em transferir sua linha de produção para sua fábrica e manter a linha de produção operando lá na Dafra até eles terem a fábrica operando para poder desativar a Dafra, ir lá para a fábrica sem atrapalhar a venda das motos. Então vai ser um ano muito parecido com 2023. Não vejo como um ano melhor do que 2023 em relação à performance. Acho que vai ser muito parecido, talvez com um pouco mais de vendas, mas nada extraordinário. E o plus de tensões geopolíticas que podem ocasionar coisas terríveis para o mercado global ou não. Eu não quero ficar trazendo pânico nem nada disso não, mas pode sim acontecer uma guerra, desencadear uma guerra tremenda e ferrar tudo. Acabou. Aí a guerra danou, se lascou. Quem acha que está safe não está não, porque peças são fabricadas em outros países, especialmente da Ásia. Uma guerra vai atrasar toda a cadeia logística. Ixi, eu não quero trazer isso aqui agora não, porque é muito alarmismo. vamos pensar que esse ano e essas tensões elas estão sendo geradas exatamente porque há eleições. Essas eleições têm muito interesse envolvido e as tensões elas são feitas exatamente por causa das eleições. Então, é por isso que eu não quero gerar o pânico, como tem muito canal dizendo assim, vai ter guerra, vai acabar o mundo. Não. Essas tensões elas são geradas pelas eleições dos Estados Unidos e um monte de países no mundo. Mas isso afeta a nossa economia e afeta a compra do parafuso da sua moto. Se você não pensa nisso é porque você é um desinformado. Não estou falando de você não. Pessoas, tudo está interligado, a economia é globalizada. E não adianta pensar então vamos desglobalizar tudo que é ótimo. Tá, e aí? O Brasil não produz nada, só boi. Soja, beleza, massa, agro é massa, mas e aí? A gente não faz moto, a gente não fabrica moto, a gente não produz nada, a gente não tem tecnologia para nada disso. Entendeu? Então a gente tem que estar um pouco antenado, ligado, preocupado. Eu não vejo uma queda de preços acentuada nas motos de baixa cilindrada. Eu vejo uma briga das premium, mas, e vejo novidades chegando, mas não estou empolgado com o ano de 2024. Eu acredito que se tudo der bem em 2024, e eu vejo como algo bom um ano espelho 2023, tá tudo certo, gente. Não estou dizendo ó, meu Deus, 2024 vai ser um ano bosta. Não, se for um espelho de 2023, tá tudo certo, tá caminhando, a economia tá andando. Mas, a minha aposta é para 2026. Por que, tio Chico? Porque em 2026 nós teremos Bajad já alocada, né, já com a sua fábrica, com muita expansão de concessionários, e a Bajad é uma empresa que eu estou com fé que vai ser uma empresa que vai gerar um impacto com as cinco primeiras colocadas no Brasil. Isso é positivo, tá? E quando a gente vê uma empresa chegando e tomando fatia de mercado, isso é ótimo, porque é concorrência. E quando as outras empresas que estão, eu sei de alguma, eu sei de uma empresa que está de olho, assim, não é a TVS, não. A TVS já anunciou que virá para o Brasil, vai ter fábrica, vai ter montadora aqui, tá? É mais uma que vai chegar este ano no Brasil e com novidade. Mais uma. Mas eu sei de mais uma montadora que eu não posso falar que está assim, está de olho, só está esperando umas coisinhas acontecerem para poder chegar. E se essa montadora chegar, vai ser mais uma para dizer assim, zorra, meu irmão, putz grila, é bom, viu? E não é moto só de baixa cilindrada não, é moto de, tem de baixa, de média, é um negócio bom. Então vamos torcer para que as coisas caminhem bem para as montadoras que não são as binárias, porque elas vão fazer um, vão fomentar montadoras que estão lá fora e entender que o Brasil é viável, dá para tancar o Brasil, dá para tirar a fatia da Honda. E eu não quero que a Honda se ferre não, eu quero que a Honda continue vendendo, mas as outras tem que tomar coragem para poder peitar, tancar o Brasil e fazer com que outras que estão lá só de olho virem para o Brasil. Aí sim a gente vai ver a grande mudança, só depois de 2026. Se tudo correr bem, como aconteceu em 2023 as coisas caindo, taxa de juros, devagar, eu estou falando de mercado, gente, eu não estou falando de política específica, ideológica, do governo A ou do governo B, estou falando do mercado mesmo. Se tudo correr bem, em 2026 teremos uma taxa menor de juros, teremos mais concorrência e empresas que já estão de olho no Brasil vindo para cá. Essa é a minha visão. Quem sabe a Royal já com montador aqui em 2026, a Royal, você vê que ela não se decide se vai montar a fábrica mesmo ou não, mas vai ser um divisor de águas também, porque eles aumentam a quantidade de produção de motos, tem a possibilidade, na realidade. eu enxergo como um futuro bom, mas nada de extraordinário em 2024. Não espere preço caindo, vamos ter mais competitividade, um pouco mais. tchau, tchau.